Uma estudante espancado na porta de uma escola recebeu alta e a Camila vai trazer mais detalhes. Isso foi na semana passada, nós mostramos aqui a preocupação, aquele estudante que foi espancado na porta de uma escola, passou por momentos difíceis e complicados aí no hospital, mas graças a Deus já recebeu alta e a Camila vai trazer mais informação pra gente. Camila, boa tarde pra você. Oi, Aloares, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente no Balanço Geral. O João Vitor, de 18 anos, que recebeu alta na sexta-feira, a gente mostrou esse caso aqui, né? Ele é o estudante que foi filmado aí, várias imagens circularam na internet dele sendo agredido por vários outros estudantes numa escola estadual que tem no setor Urias Magalhães. Ele recebeu alta por alívio do coração dessa mãe aqui que tava aflita já. Vou falar primeiramente com o João Vitor, que vai explicar um pouquinho pra gente do que aconteceu naquela terça-feira. Era o último dia de aula, né, João? O João que tá com alguns hematomas ainda no rosto, tá com três pontos aqui do lado, porque as agressões concentraram principalmente na região da cabeça, né, João? E eles estavam tendo ali uns jogos de interclasse. E aí, o que aconteceu pra tudo culminar nessa agressão violenta contra você? João, boa tarde pra você. É, boa tarde. É, eu acho que foi mesmo por conta dos jogos interclasse que meu time tinha ganhado. E eu tava jogando por fora, aí acarretaram nisso as agressões, o que eu acho e que eu fiquei sabendo também. Dentro da escola não aconteceu nada, você não discutiu com ninguém, ninguém brigou com você. Dentro da escola você viu uma briga lá entre outras pessoas, mas você nem tava envolvido nessa briga. Sim, eu nem tava envolvido. A briga aconteceu, a discussão, e eu fiquei sentado mais longe, só olhando. Aí na hora que você saiu pra fora, na hora que você saiu da escola, tudo aconteceu com você? Isso, aconteceu comigo. Me pegaram já na hora de ir embora, por volta de umas quatro e meia, cinco horas. E você nem entendeu o que que tava acontecendo ali na hora? Não, entendi não. Foi muito surpresa, muito espontâneo, assim, digamos. E aí essas pessoas que agrediram, só lembrando, relembrando, né, Loares, tem dois meninos, adolescentes de 15 anos, que estão internados, né, e os outros dois estão respondendo o processo de agressão e liberdade. Você não conhecia nenhum desses quatro aí que estão envolvidos nessa briga? Não, não conhecia, não. Só de vista? Só de vista. Olhando de longe, coisa sobre o nome só. Nada demais. Agora recebeu alto um alívio pra você também voltar pra casa, os hematomas, o que o médico falou pra você que vão passar, inclusive tá com uma visão prejudicada, né? Isso, tô com o meu olho esquerdo prejudicado, é, sem visão, por enquanto, por causa que meu olho tá inchado, mas o médico falou que isso é só questão de tempo, que ele vai desinchar e eu vou voltar a enxergar. Uma agressão gratuita, né, João? Como é que fica pra você, assim, ter sido espancado de forma tão cruel ali, sem chance de nenhuma defesa sua, por pessoas que você nem conhece, por motivos que você também não conhece? É, eu acho meio chato, né, meio agoniante, mas aconteceu já, não tem mais o que fazer, só esperar a justiça ser feita e torcer pra que eu melhore rápido. Agora o João vai começar no ano que vem, passou de ano, né, tá tudo bem? Passei, passei. Agora o ano que vem, terceiro ano, o João que tava cursando o segundo ano do ensino médio, e um alívio, né, Luários, pra essa mãe aqui, que ficou no hospital, ali, junto com o filho, foram momentos angustiantes também pra esse coração de mãe, né, Marlene? Boa tarde pra você. Boa tarde, boa tarde pra todos. É agoniante, né, é uma coisa que a gente não deseja pra mãe nenhum, né, porque é horrível, é uma sensação de sentir, porque abriu um buraco e jogou você dentro, né, mas graças a Deus meu filho tá em casa, né, tem essas sequelas, essas probleminhas, esses problemas dele não enxergar, né, direito ainda, mas diz que ele vai ficar bom quando desinchar o olho dele, e eu creio em Deus que ele vai ficar bom, né, ele não vai ficar com nenhum problema, né, porque a preocupação minha é isso do olho dele, porque é muito novo pra isso, pra passar pra esse tipo de coisa, né, que a justiça seja feita, né, que os culpados pagam por tudo que eles fez, né, e as mães estejam orientando seus filhos, todos os filhos que você tem dentro de casa, mães e pais, porque não pode deixar, porque a fedeixa deixa o filho por conta e não tá observando, vigiando, filho, menino, ele fica matutando as coisas, entendeu? Então tem que tá observando, olhando dentro das mochilas deles, o que tem dentro das mochilas, porque dos meus que estudava, eu fazia todo santo dia, todo santo dia isso com eles, sabe por quê? Porque você não sabe, você não sabe, cabeça de menino é igual relâmpago, não sabe o que que passa. Marlene, na hora que você viu aquela situação, os vídeos, como é que foi pra você? Eu não gostava nem de ver, não gostava não, por isso que aquilo até hoje, sabe, eu não consigo dormir, tô tendo pesadelo, é ruim, né, se fosse fácil, a pessoa diz assim, não é fácil, não é não, é ruim, é doído, quando a mãe vê seu filho machucado, daquela situação que ele tava, ele tava vomitando sangue, aí eu, quando eu vi ele vomitando sangue, sangue pelo nariz, aí eu, a minha impressão que ele não ia voltar pra mim. Situação difícil, né, Luares, de ficar vendo essa mãe aqui que, ai, até assim, a gente também que é mãe, é, a gente fica assim, sem até o que falar, né, Marlene, e assim, eu até perguntei a ela, Luares, assim que eu cheguei, se o pessoal, se os envolvidos procuraram, os familiares procuraram a senhora, pra dar algum respaldo, alguma ajuda também? Não, ninguém apareceu, né, eu já fiquei indignada por causa disso, né, porque se no caso fosse um filho deles que tivesse acontecido isso com isso, eu tenho certeza que eu iria, né, ir até eles, saber tudo, o que que tinha acontecido, né, e dar um apoio também, aí ninguém apareceu. O que a senhora quer agora que aconteça? Que, é, essas pessoas paguem, né, pelo que elas fizeram com o seu filho, que não vai ter nenhuma sequela, vamos acreditar nisso, né, em Deus primeiramente, mas o que a senhora deseja, assim, do coração da senhora que aconteça agora? Do fundo do meu coração eu desejo que meu filho, eu primeiramente a Deus, né, que eu agradeço a Deus que meu filho está vivo, né, e que a justiça seja feita, né, que não aconteça mais com ninguém, que ele continua lá onde ele está, que a justiça seja feita de verdade, né, porque se não for, se não for feita a justiça, continua aí fazendo as mesmas coisas, né, então, e eu falo assim, eu agradeço a Deus e agradeço a todo mundo que está me apoiando do fundo do meu coração. Passar o Natal agora, todo mundo em família, né, o coração um pouquinho mais aliviado, né, Marlene? É, não está tão aliviado, mas amenizou mais, não é? É isso. Deve ter saído do hospital, estar aqui com a senhora. Graças a Deus, estar aqui em casa comigo, né, e a gente que trabalha, que é mãe, trabalha, depende do salário, a pessoa, é, eu tenho que trabalhar, eu tenho o meu trabalho, né, que ninguém tem nada, tem ninguém assim, eu agradeço muito a Deus pelas pessoas que estão ajudando aí, né, mas não é todo mundo assim que tem isso, né, que a gente, os outros lá também precisam de ajuda, quem está ajudando, né, mas eu agradeço muito de coração que ajudou, mas eu tenho que tocar a minha vida em frente, eu tenho o meu trabalho, a gente tem que trabalhar para sustentar a nossa casa, não é? E ele, né, e tem o neto, tem mais outros dois filhos, né, porque tudo depende da mãe, né, se não dependesse, né, mas depende. É, a Marlene é mais uma dessas mulheres guerreiras que lutam sozinha para cuidar da casa, dos filhos, dos netos, né, Oluares, e eles passaram, o João agora vai recuperar em casa, vai diminuir os inchaços, né, João, agora vai ficar quietinho, passar o Natal, o Ano Novo aqui em família, os quatro envolvidos, dos quatro adolescentes envolvidos nessa briga, Oluares, dois vão responder em liberdade porque eles atuaram ali ou incentivando ou provocando, e os outros dois que continuam apreendidos, que estão no centro de internação, foram os que realmente agrediram ali, né, com soco, chutes e pontapés, o João, que agora está em casa, que recebeu alta, agora está podendo celebrar essa saída do hospital, né, Oluares, depois de ter ficado aí quatro dias internado. Volto com você. Obrigado, Camila, boa recuperação para ele, né, eu volto a dizer, né, o papel da escola, a escola tem que dar conhecimento, né, a educação, quem educa é pai e mãe, mas na falta da educação dada pelo pai e mãe, com certeza esses jovens que praticaram esse crime, não tiveram essa educação em casa, mas a escola tem o dever. Você passa na porta de todas as, quase todas as escolas públicas e particulares, agora você vê aquele tanto de papel rasgado, livro, material didático, que é comum encerrar o ano letivo rasgando papel, sujando a cidade e deixando toda coisa feia. Algumas escolas fizeram o contrário, como é o caso do Dom Fernando, eles incentivaram ali, o CEP ali do Dom Fernando, incentivaram a meninada a levar para uma empresa de material reciclável, ou seja, a escola pode mudar. Por que eu estou repetindo isso? A escola pode mudar o comportamento dos alunos fora dos muros das escolas, oferecendo informação, inclusive a respeito de violência, inclusive a respeito do que acontece do lado de fora. Obrigado, Camila, boa recuperação para esse rapaz e que a justiça seja feita e mostre para esses moleques que realmente a violência não é o caminho que eles devem seguir. Tomara que tenham aprendido a lição.